Os protestos continuam pelo país após um mês do resultado das eleições do segundo turno presidencial. Na Bahia, os manifestantes permanecem em frente aos quartéis. O André Miesel tem informações da capital baiana. Já são 30 dias de manifestações na frente do quartel-general da 6ª região, no bairro de Nazaré, em Salvador, Bahia. As principais reivindicações dos manifestantes são lisura e a transparência das eleições. Muitas pessoas aqui elogiaram as declarações do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em apoio ao ato. E rechaçaram a comparação que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, disse em Salvador sobre os quartéis e extraterrestres. Para o aposentado Roberto, ele não quer dar aos netos um país ruim, e sim quer dar um país bom, como recebeu do seu pai. Eu estou aqui para lutar por Deus, liberdade, família, para lutar pelo meu país. Porque eu não quero dar aos meus netos e bisnetos um país ruim, quero dar a eles o país que meu pai me deu, um país bom. E ele disse que não vai desistir. Eu, por exemplo, falando por mim, só saio daqui preso, morto ou com problema resolvido. Eles veem com preocupação as medidas tomadas pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que condenou o PL, Partido Liberal, em uma multa de 22 milhões de reais. Além de enviar os nomes do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, e Carlos Rocha no inquérito das milícias digitais, que segundo os juristas é inconstitucional. De Salvador, André Miso. Marcelo, e essa expectativa dos manifestantes, não tem nenhum ato concreto ou possibilidade concreta, porém as pessoas continuam na porta dos quartéis? É impressionante, né? É aquilo que eu falava há pouco, né? São milhões de brasileiros que têm a convicção, e aí eu não estou entrando no mérito, se estão certos ou estão errados, se tem prova ou não tem prova, mas eles têm a convicção de que houve uma injustiça, houve um processo eleitoral ilegítimo, houve uma atuação parcial da justiça, desde lá atrás, né? Lá atrás, que eu digo, é a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula, para permitir que ele saísse do alcance da lei da fecha limpa, e essas pessoas têm essa percepção, essa percepção é agravada pelo fato de que a razão alegada para anular os processos foi que a competência não seria da justiça de Curitiba, da justiça federal ali da região de Curitiba, e os processos já tinham passado pelo Supremo várias vezes, em razão de habeas corpus anteriormente, impetrados por outros motivos, e o Supremo não se manifestou, ele sempre analisou as questões levantadas em habeas corpus e nunca disse, olha, aproveitando que estamos aqui analisando esse processo, não é para correr em Curitiba não, vamos tirar aqui de Curitiba, nunca fez isso. E aí, no ano anterior às eleições, o ministro Fachin toma essa decisão, do ponto de vista jurídico altamente questionável, e dá em sejo a candidatura de alguém que até então estava inelegível. Então, há esse sentimento de milhões de brasileiros, de que, como eu falei, rompeu-se com a lei, rompeu-se com a ordem constitucional, e tudo isso levou a um processo eleitoral ilegítimo, do qual resultou a eleição do ex-presidente Lula. Então, a revolta é muito grande, porque a convicção dessas pessoas é de que o quadro é isso. Não é assim, eu estou revoltado porque o meu candidato perdeu. Candidato perder acontece, né? Quem era contra o PT perdeu quatro eleições seguidas. Lula na primeira, Lula na segunda, Dilma na primeira, Dilma na segunda. Só que dessa vez o sentimento é outro, né? O sentimento é de que houve uma ilegalidade e que a vitória do Lula é produto desse processo eleitoral ilegal e ilegítimo. É esse sentimento que move essas pessoas. E o que é impressionante é o que você destacou, né? Elas continuam, não está acontecendo nada de concreto, né? Até agora não houve nada de concreto, pelo contrário, né? O TSE, como você anunciou há pouco, antecipou a diplomação do presidente eleito. Mas elas não arredam pé. É um sentimento muito forte.